Eu era tão feliz e não sabia, amor Fiz tudo o que eu quis, confesso a minha dor E era tão real que eu só fazia fantasia e não fazia mal E agora é tanto amor, me abraça e como foi Te adoro e você vem comigo aonde quer que eu vou E o que passou o calor, e o que vira dirá Não é esse caminho pra me levar pra casa? Não queria te levar direto pra casa antes de dar uma volta? Ah, não. Não quer dizer que eu tô sendo sequestrada? É isso? Abduzida. Nossa, é lindo esse lugar É, eu vinha pra cá quando era criança Quando eu brigava com minha tia Fugia de casa, era pra cá que eu vinha A sua tia que é dona da loja de perfumes Isso, a tia Silvana Foi ela quem me educou E seus pais, Duda? Morreram quando eu era criança Sou filho único Nossa, como a sua história é parecida com a minha Eu também fui educada por um tio É até engraçado porque de certa maneira Ele é o responsável de eu estar aqui agora Como assim? Deixa pra lá Mas você sabe que a primeira vez que eu bati o olho em você Eu sabia que você era filho único A gente conhece a nossa raça É É, eu sempre me emociono quando eu vejo assim Uma família reunida Pai, mãe, filhos Almoço, mesa, natal Eu nunca tive isso Por isso eu quero ter uma família numerosa Assim, no mínimo uns quatro filhos Eu... Não, não diz você Não, fala você Não, fala você Eu esqueci Esqueci o que eu ia dizer Eu também Sabe que eu fico meio bobo quando eu fico perto de você Assim Fico nervoso Eu te assusto? Meu medo cresce na sua direção O que é estranho é que parece que eu já te conheço há muito tempo Não sei nem explicar isso É Eu acho que vai chover Parece que vai Eu tenho que ir embora Tá na minha hora Aqui Se você não quer pegar um táxi Vai ficar encharcada Não tem importância não Não tenho medo de chuva Então vem de moto comigo Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou Eu sou o sol Será que a largada vai ser agora? Não, ainda não Parece que faltam dois pilotos de uma outra equipe Será que são aqueles caras ali E eu achando que as nossas motos eram caídas Vamos olhar Prazer galera Com o fluxo Isso aqui é meu irmão Gus Fala aí galera Boa sorte pra todo mundo aí Sorte Sorte Valeu Sorte Sorte Aqui não tem essa de sorte certa não Aqui ganha quem pode Tem a moto melhor E aí galera Estou ok Estou ok Estou ok Vocês estão preparados Então atenção Vamos lá galera Tá bolendo Boa galera Isso O time na torcida a parada já caiu Vem pra lá Nicolas Sua namorada do seu primo Namorada já falou coelho Falta ele saber Sai garoto Vai